Sabe de tudo e mais um pouco, tudo e você? Cheguei, vamos então programar muito bem esses dias de folga, né? Vamos lá, pode. Essa manhã que foi mais curta? Pois é, você aproveitou o feriado? Eu aproveitei muito bem, eu não fui no Tempo Zulá, eu fui num outro tempo, que eu esqueci o nome, daqui a pouco eu conto. Que legal! Mas fantástico, lá pertinho também. Foi bem um passeio zen, muito especial. A hora que você lembrava, você fala. Já te conto o nome. Vamos então ao final de semana. A primeira dica é o Festival de Sopas do CEA GESP, que esse ano já começou e o tempo não está ajudando ainda, né, Rê? Está um pouco quente, mas começou nessa última quarta-feira e segue até o dia 2 do 9. Então tem bastante tempo para que você se programe e experimente essas sopas deliciosas do CEA GESP. E o legal é que é o seguinte, são seis sopas por dia, nesse festival, você paga um valor único, que é R$ 39,90, e se serve à vontade, quantas vezes você quiser. E o destaque é a sopa de queijo, que é uma sopa muito tradicional, da década de 60, que antigamente era servida só para quem trabalhava lá no antigo CEA GESP, né, que hoje é CEA GESP. Então assim, era comida para alimentar os trabalhadores. Só que é tão gostosa, tão rica e nutritiva, que virou um destaque em São Paulo, um destaque gastronômico e que é carro-chefe deste festival. Então não importa quando você faça a visita, você terá essa sopa. E se eu fosse você, eu experimentaria, porque não é uma sopinha não, é a sopa gratinada. Dá vontade. Hum, é muito gostoso. Então este festival fica até o dia 2 do 9, funcionando de quarta a domingo, somente no jantar. Custa R$ 39,90 para você comer à vontade. Todas as sopas, são sempre seis sopas. Nesta semana, temos sopa de rabada, por incrível que pareça, de capelete, a de cebola e também de galinha e de queijo com couve-flor. E eles são muito criativos, os sabores. Cada semana é uma surpresa. Porque dá para ir várias vezes. Dá para ir várias vezes. Porque segue até o segundo semestre, né? Muito legal. Bom, a próxima dica é para quem gosta de animais de estimação, gosta de cuidar muito bem do seu pet. Neste final de semana, vai acontecer uma palestra com o Alexandre Rossi. O Alexandre Rossi é o doutor Pet. É o pai da estopinha, para quem conhece, a estopinha e o Bartô. Que são, assim, cachorrinhos muito famosos nas redes sociais. A estopinha, que é essa vira-lata maravilhosa aqui, tem simplesmente 2 milhões e meio de seguidores no Facebook. Jura, Pamela, jura. Não, e é fantástico, Rê. Porque eu sou uma das seguidoras dela. E, assim, eles criam historinhas, tem vídeos muito interessantes. Aqui ela está dançando a Nissa, a estopinha. Então, quem cuida desse Instagram, a rata. É muito divertido mesmo seguir a estopinha. Ela foi adotada em 2010 pelo Alexandre Rossi, justamente para estimular as pessoas a importância da adoção. Que legal. E hoje ela é esse símbolo. Ela é linda. Ela ganhou um irmão, que é o Bartô. E, neste sábado, das 15 às 17, ela estará junto com o Alexandre Rossi, falando, então, um pouquinho sobre adestramento, comportamento animal. É só chegar. É gratuita a entrada. E se você, assim como eu, é fã da estopinha, esse é o momento certo para você tirar uma foto com ela e conferir dicas para que você viva melhor com o seu pet. Essa palestra irá acontecer no Pets Bosque Maia, que fica em Guarulhos. Tá. É gratuito, Pamela? É gratuito. Ai, que legal. Das 15 às 17 horas. E ela é linda demais. É muito fofo. Bom, a próxima dica é o Festival da Tailândia. Esse é um festival novo aqui em São Paulo. É a segunda edição. Ele vai acontecer pertinho do Ibirapuera, lá na Assembleia Legislativa, no estacionamento. A Tailândia é um destino que cresceu muito à procura. Nós, brasileiros, subimos em 74%. Jura? O número de brasileiros que visitam a Tailândia. Eu fui uma dessas brasileiras também, porque é barato ir para lá, Rê. Assim, você consegue promoções de passagem aéreas muito baratas e viver lá. O que você gasta é barato. Você gostou? Amei. Foi uma das viagens que eu mais gostei de fazer. E justamente por conta desse crescimento, eles criaram esse festival para aproximar realmente a Tailândia e o Brasil. Então, terá comida, dança, tudo de cultura desse país, que é muito rico, cheio de cor. E terá também uma participante do Masterchef, que se chama... Calma, deixa eu achar. Ah, Yoko. A Yoko, essa bonitinha, que ela é tailandesa, ela participou do Masterchef e ela vai dar um curso de culinária, além de servir alguns dos pratos dela. Gostoso. Bem legal, bem gostoso. Além disso, tem também sorteio de viagens para a Tailândia. Ah, você conheçou? Tem massagem. Massagem tailandesa. Massagem tailandesa. Legítima, né? Exatamente. Aí tem produtos como frutas, tecidos, o que eles comem mesmo, os temperinhos, tem muay thai. Eles trouxeram lutadores de muay thai lá da Tailândia. Olha, cada vez mais interessante. Para se apresentar aqui. E tudo isso é gratuito, né? Obviamente, o que você consumir, você paga, mas são sempre preços populares. E a entrada do evento, com as atividades culturais, é gratuito. Arrasou, Pâmela. Neste sábado, das 11h às 18h. Só chegar no estacionamento da Assembleia Legislativa, que é do lado do Ibirapuera. Essa dica é boa, né? É ótima essa dica. Eu gostei bastante também. Bom, a próxima dica é uma estreia de filme nacional. O nome já é uma poesia pura. Teu mundo não cabe nos meus olhos. Eu não sei se você ouviu falar deste filme. É do Edson Cellulare. Ele estava afastado do cinema desde 2005. E ele está interpretando nesse filme um cego, um deficiente visual. Que é dono de uma pizzaria e que recebe a oportunidade de voltar a enxergar. Então, ele recebe o convite de um médico para que ele passe por uma cirurgia e volte a ver. Só que aí ele percebe que voltar a ver não é tão simples assim, Rê. E ele fala uma frase nesse trailer que me tocou muito. Que é que as pessoas que enxergam nem sempre veem. Olha. Não é bonito? É maravilhoso. Então, de repente, quando ele voltou a ter a visão, ele se sentiu perdido. Porque o mundo dele não tinha visão. Tinham outros sentidos. Nossa, que linda história, Pânia. Então, é um filme muito delicado. O Edson Cellulare mergulhou realmente de cabeça nesse papel. Ele engordou 7 quilos para fazer esse personagem. Teve muita pesquisa. Ele estudou muito para entender como é o comportamento de quem não enxerga. O que se aguça quando você perde essa visão, que é tão importante. E no trailer, ele fala também que quem enxerga, fala Nossa, como é que um deficiente visual pode querer não enxergar? Mas que isso é mais comum do que a gente imagina. Qual que é o título do filme? Que lindo o título. Ter um mundo não cabe nos meus olhos. Olha que lindo. Que é basicamente isso, né? Ele não precisa dar visão para enxergar o mundo. Ele já criou um mundo mesmo sem ver. Achei lindo. Não assisti ainda. Acabou de estrear. Está encartado em vários cinemas de São Paulo. E eu quero ver. E é filme nacional, né? A gente prestigia mesmo. Filme nacional, a gente tem que prestigiar. Muito importante, né? E lindo. Arrasou, Pâmela. O retorno dele desde 2005, a façada dos cinemas, um retorno em grande estilo. Sem dúvida. Muito bom. Muito legal. Bom, a próxima dica, como nós falamos de comida vegana essa semana, no Sabores da Cidade, eu trouxe um festival vegano. Porque assim, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando Poxa, me deu vontade de experimentar. Então pronto, essa é a hora, tá? Que legal, né? Neste sábado, né? Vição cumprida. Tem hambúrguer, tem coxinhas, tem tudo de gostoso. Tudo vegano. Tudo vegano. São várias barraquinhas. É na rua mesmo que vai acontecer esse evento. Na rua, Doutor Virgílio de Carvalho Pinto. Domingo, das 11h às 4h30 da tarde. Comidinha e muita coisa boa. E na rua? É gostoso na rua, não é? Na rua. Ainda mais com esse tempo bom, né? Às 11h da manhã, a 1h da tarde, desculpa, tem aula de yoga com a arte de viver, que são espetaculares. Então, assim, é aquele passeio bom pra família toda, que envolve gastronomia, um pouco de atividade física e muita cultura. E baratinho, porque é de graça. E é de graça, só o que você consumir, que você vai pagar. De resto, é só chegar. Bom, e eu vou encerrar as dicas de hoje com o show do Luiz Fonse e a Ivete Sangalo, que é hoje à noite. Nossa rainha Veverta. Voltou pra valer, né? Voltou, chegou chegando, né? Chegou chegando. E com o Luiz Fonse, que eu não sei se você sabe quem é, mas ouvindo essa música, já sabe, né? Despacito, o dono desse hit de muito sucesso, que teve simplesmente 5 bilhões, bilhões. De visualizações no YouTube. Esse não é o clipe, é um dos clipes mais vistos no YouTube. E a Ivete, ela se apresentou em Salvador, né, semana passada, nesse último final de semana. E essa é a segunda vez que ela saiu aos palcos. Que legal. Depois da gestação dela. Eu não tava sabendo, sabia que ela vinha pra cá? Não, então, é só uma participação, tá meio secreto isso, assim. Mas ela vai se apresentar depois de ter ficado 3 meses afastada. E o bacana é porque o Luiz Fonse é muito fã dela. E aí ele contou isso pro meio de assessores e ela falou, nossa, eu sou muito fã dele. Então eu vou nesse show. Que legal. Então os dois vão tocar, vão cantar juntos. Vai ser bem especial. É hoje, é hoje à noite, dia 4 do 5, né, a partir das 8 e meia, lá no Memorial da América Latina. Não? Espaço das Américas. Confundir. É pertinho. Espaço das Américas, tudo vai pertinho na região da Barra Funda. A partir das 8 e meia, show de Luiz Fonse. Tem ingresso ainda? Ainda tem ingresso. Ainda tem ingresso. O ingresso, o preço é salgadinho, né, a partir de 70 reais. Mas se você é fã da Ivete, fã do Luiz Fonse, vale a pena porque é um grande momento. Ela tava há tanto tempo afastada, né? Sim, e quem é fã da Ivete gosta de ver a Ivete em vários momentos. Então vai. E lá é um espaço gostoso porque é grande, mas não é enorme o local do show. Então você consegue ficar pertinho do palco, não importa onde você esteja. E a energia vai ser boa, né? Reggaetão e Ivete Sangalo. E quem quiser saber mais com a Pamela, porque o Instagram dela é maravilhoso, tem dicas, tem fotos. Os stories também são muito interessantes. Como que a gente te acha? Arroba Pamela Domingues. Pamela é com dois M's ou com um só? Não, só Pamela Domingues. Tô sempre lá postando várias dicas pra vocês. E segunda-feira, gente, você já não vai falar o que você vai trazer segunda-feira? Eu posso falar? Pode falar? Pode. Doces portugueses. Ai, que gostoso, Pamela. Olha aí, eu já adianto que eu fiz, que fiz, que fiz, que consegui uma receita de pastel de nata, o pastelzinho de Belém. Ai, que delícia. Feita por um português, assim, passo a passo, pra que você faça na sua casa. A receita tradicional. Assim, completíssima. Segunda-feira aqui. Foi difícil, Rê. Foi em vários lugares. Eles não dão. Ninguém dá. É verdade. Aí consegui um chefe maravilhoso, um cozinheiro, que me ensinou passo a passo. Então nós iremos aprender mesmo a fazer o pastel de nata, além de experimentar outros doces espetaculares. E domingo tem Pamela aqui na Gazeta. No Sempre Bela. Eu e Silvio Rezende a partir das 5 horas da tarde. É, que também é um programa super legal. Super gostoso. Descontraído. A gente aprende. Cuide do cabelo, das unhas, do rosto e de tudo mais. Vai com Deus, meu amor. Um beijo. Bom final de semana. Até segunda, viu? Bom final de semana pra você também. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada. E com a gente tudo isso que você apura. Que bom. Fico muito feliz. Até segunda.